olá pessoal mais uma garrafinha vamos decorar ela com renda do bronze olha como ela ficou eu achei o efeito dela muito bonito inscreva-se no canal pessoal não curtir embaixo do vídeo compartilhe e assista até o final do vídeo pra ver como foi feita essa decoração olha como é que ficou gente eu simplesmente amei essa peça vamos lá então sem demora pra ver como foi feita vamos lá pessoal bom pessoal vamos trabalhar então hoje nós vamos decorar essa garrafa aqui olha bem maior tá quadradinha vamos ver como ela vai ficar eu vou usar essa rendinha aqui olha tira essa fiozinho olha a renda que vou usar vou forrar a garrafa todinha com ela tá é simples não tem segredo nenhum vou usar cola branca extra vou pegar um pincel não muito grande então pincel pequeno pra mim poder ajeitar peça na garrafa observar bem antes de colocar ó pra não colocar do avesso se vocês tiverem uma rendinha em alto relevo ótimo se não pode ser qualquer renda mesmo tá só pra você é uma sugestão que eu vou dar a vocês olha passa a cola na garrafa então é eu 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 E vai ficando assim, tá? Então eu vou forrar ela todinha aqui embaixo também e já volto com vocês com ela seca para dar continuidade, tá pessoal? Prontinha, a minha já está coladinha, forradinha, olha como é que ficou. Então agora nós vamos utilizar, pessoal, a tinta fosca para artesanato PVA, a base de água, tá? Cor laranja escuro. Porque essa aqui vai ser a base do bronze que nós vamos usar, tá? O metal PVA bronze, tá bom? Vai ser a base para cobrir um pouco o marinho dela, apesar que assim ela já está linda, né? Mas vamos dar o nosso toquezinho. Se vocês tiverem o spray, pode usar a tinta spray, tá? Então vamos começar por aqui, ó. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vou pintar, deixar secar e já volto com vocês Está pronta a minha peça Olha como ficou Não coloquei mais detalhes porque ela já está Muito enfeitada, não tem necessidade de colocar mais nada nela Pelo menos na minha opinião Só coloquei aqui, olha, um pedacinho de sisal Está vendo? Coloquei esses pigentinhos aqui penduradinhos só para dar um charme e coloquei a tampinha A tampinha, gente, eu fiz o seguinte, essa parte aqui é da própria garrafinha Ela vem encaixada naquela parte preta que enrosqueia na garrafa Então eu tirei e colei essa peça aqui, olha, que eu tenho há muito tempo guardada Quer dizer, uma colônia, né, que acabou, aí eu estou utilizando ela, colei aqui com cola quente E pintei também E ficou uma florzinha em cima da garrafa Bem madame, né? Vou batizar essa garrafa de madame, de dama E era isso para hoje Tá bom? Tchau, pessoal, até mais